A do Tun, era casado com a Tuné e ele estava, ele não estava bem, estava deitado na rede dele e naquela alta noite, escuro, a esposa dele chega para mim e fala Eduardo, Eduardo acorda, o Tun morreu Naquela noite, eu levanto-me assustado, pego a lanterna, chego onde estava a rede do Tun ele deitado, eu seguro o seu pulso e não tem batimento cardíaco coloco a mão na sua têmpora, nada, abro seus olhos, ilumino com a lanterna, não há reflexo nenhum o Tun morreu ele era o homem do primeiro contato, foi ele que encontramos naquela primeira noite, primeiro dia eu volto para a minha rede e começo a chorar eu choro e falo, Senhor, ele não pode morrer sem ouvir falar da graça salvadora Senhor, faça alguma coisa na vida deste homem e eu não sei quantas horas eu passei orando, mas quando ainda estava escuro, amanhecendo um dia me veio a mente de um remédio que tinha lá na base só que a base estava há dois dias de viagem a pé e eu levanto-me, ainda escuro, começo a arrumar minhas coisas e meu colega desperta e eu falo vamos para a base buscar um remédio que lá está e aquele remédio me vinha na mente e ele fala, eu falei, vamos hoje e a gente volta amanhã ele fala, Eduardo, é impossível aí eu não aguento, ele disse aí eu chego para um índio chamado Ipó e falo, Ipó, vamos comigo aí ele fala, ah, você vai morrer no caminho eu falei, não, eu te dou um facão de presente eu te dou um isqueiro, as coisas mais valiosas para ele aí ele fala, você não aguenta, você vai morrer aí eu falo, meu colega não queria ir ele não queria ir aí eu arrumei minhas coisas eu falei, eu vou sozinho aí meu colega disse, não, sozinho não eu vou com você aí despedi, arrumamos as coisas pendurei ali e amanhecendo o dia saímos nós dois e nós vamos andando lá na frente encontramos outro grupo de índio comendo mel que haviam acabado de achar eu não tinha comido nada nós não tínhamos comido nada aí eu como um pouco daquele mel muito doce e aí eu bebo água e aí estragou tudo eu comecei a vomitar e mesmo assim saímos e nós vamos caminhando para fazer dois dias em um lá pelo meio dia andando quilômetros e quilômetros cai uma chuva torrencial aquela chuva molha toda a roupa eu estava com a calça grossa e com o caminhando com aquela roupa molhada arça entre as minhas pernas e vira carne viva e a gente continua andando e lá na frente eu não aguentava mais caminhar eu tirei a calça e nós vamos andando quando começa a escurecer chegamos na nossa base chegamos na nossa base eu vou lá na enfermaria vejo aquele remédio vou lá para minha casa quando eu chego na minha casa a minha esposa me vê e ela fala o que aconteceu? e eu não aguentava falar ela me dá um banho me assenta e começa a colocar comida na minha boca e eu falo eu tenho que voltar amanhã ela falou você não pode voltar amanhã eu falei não eu tenho que voltar o Tom está morrendo na minha mente ele ainda não estava morto aí minha esposa falou você não pode eu não vou deixar você ir você vai morrer aí naquela conversa ela me alimentando cuidando de mim chega um colega o Luiz e ele escutando aquela história ele falou assim para mim Eduardo eu vou no teu lugar pode deixar que eu vou eu falei está aqui o remédio Luiz você vai? ele falou eu vou no outro dia cedinho ele desaparece no meio da selva passa um dia dois lá pelo quarto quinto dia eu estava na enfermaria quando eu escuto passos vindo de longe eu conheci os passos era do Luiz aí eu saio da enfermaria e lá vem o Luiz andando um herói ele foi sozinho no meio da selva e voltou sozinho aí ele vem chegando aí eu saio e falo Luiz cadê o Tom como é que está o Tom ele vem andando não me responde e eu começo a ficar angustiado falando Luiz e o Tom aí ele abre aquele sorriso e diz ele está vivo ele está vivo ele está vivo a minha pergunta é o que você está disposto a fazer para alcançar alguém que está morrendo o que você está disposto a fazer para alguém que precisa ouvir o evangelho e se você se acha incapacitado ou alguém está incapacitado de ir diga a você se ele não pode ir vou eu eu irei eu preciso ir o que é que você faria o que você está disposto a fazer no Senhor para alcançar uma alma que nunca ouviu do evangelho nesta noite escura nós temos milhares de pessoas milhões vivendo uma escura noite sem salvação sem conhecer de Cristo esperando que alguém esperar é uma maneira poesca de falar eles não estão esperando eles não estão esperando porque eles não sabem do grande salvador nem o direito de pedir eles não têm porque nunca ouviram que há umas boas novas de salvação a oração nossa dos coordenadores do CTMS neste fórum é que nesta noite escura uma bonita noite a gente possa dizer podemos dizer ao nosso coração Senhor eis-me aqui usa-me para que alguém possa ouvir do evangelho aqui ali e até os confins da terra principalmente entre aqueles que nunca ouviram falar de Jesus falar de Jesus alguém dentro de nós depois de que ainda não fez esta decisão ou que ainda não tomou este colocando nas mãos do Senhor do Senhor que nunca fez antes alguém gostaria de dizer Senhor eis-me aqui para ir aonde o Senhor quiser que eu vá se houver em nosso meio alguém que tem o coração aquecido pelo Espírito do Senhor procure alguém de nós e fala olha eu quero me envolver na obra missionária como jamais me envolvi anteriormente Glauber vou pedir algo se puder o avião que está aqui você vira